Glória a Deus! Glória a Deus! Se tem presença com Deus, não tem presença nas mãos. Essa mais custosa do mundo é Deus visitar a nossa alma, né? E no 441, 440 mil. Ó, só os jovens é o que tu quer encantar, pode ser? Só os jovens, quem não é casado vai cantar e vai tocar. Depois a minha maioria vai dar uma moto pra eles. Pode ser, minha maioria? A maioria vai falar assim, 10 mil, então, pra eles. Então os jovens, ó, seus instrutores estão aí. Olha, são um padeirinho. E nós aqui que não tivermos comprando, nós vamos acompanhar. Todos nós são um padeirinho, né? Quem não for padeirinho é outro. Eu não tenho que ver se é louco, né? Não, nós vamos lá, se não for padeirinho, né? Não, não é? Tá, é sim, ó. Respir aí, eu vou ficar triste com as mãos. Respir aí, ó. Respir aí, ó. Respir aqui, ó. Não, não, não... Não, não... Respir aí, ó. Boa noite, amigos. Glória a Deus. Vocês tem que ter que dizer isso, é verdadeiro, né? Não sinta a voz estranha, vocês estão vendo? O que é a voz estranha? A voz do adversário, né? Às vezes vem assim, pra eles que são filhos, e dizem, ah, por que você vai trazer ontem? Por que você vai dar a mão pra fazer isso? Não, aqui que é a casa de Deus, é onde a gente aprende a sentir a Deus, e as missões de Deus começam desde que meninem nossas vidas, né? Né? Você tá chorando? Tá chorando? Glória a Deus. Você tá assim? Você vai me ajudar, você? Glória a Deus. Vai cantar a segunda, eu só cortei, e o seu pai vai tocar, com a minha nossa tela. Não é esse aqui também, que bom, não é? Só os dois, aprende, e ó, o que que pediu? Você cantar. É? Ó, o irmão, sim, o irmão Ezequiel, ele deu uma ideia. Fala aqui, que é os seus dos frutos. Vem aqui, irmãozinho, aqui, ó. Quem que é? Deixa eu cantar, vocês estão assim, ó. Ó lá. Vocês ficam aqui na frente, pra cantar bem forte pro senhor, tá bom? Isso, fica aqui, a outra vai tocar, a menina também. Bota aqui o outro aí, ela também, ó. Pode ser, ó. O jogo. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vocês vão cantar bem forte. Vai bem forte. Glória a Deus. Porque se eu estiver trabalhando na casa de vocês, eu falo, ai, não, mãe, irmãozinho, você não tem verdade, vai embora, você senta bem forte mesmo, tá bom? Você tá muito feliz? Vamos fazer? Ó, então, assim que eu sou um poder de gente, meu pastor, sou um feliz menino. Vocês sejam felizes, não tem tristeza, tem alegria, né? assim, a menina tá muito forte, tá bom? Então, ó, junto com a ordem da lista e seu pai, ó, só que eu vou mostrar ali, lembra as cordas juntos também, que eu sou estudando aqui, como é que está bom? Pra dar uma força pra vocês. Vai dizer, isso aqui é parecido. Tá bom? Tá? Lindo, feliz, grande, maravilhoso. Eu sou um poder de gente, Jesus, é meu pastor, eu sou um poder de gente, Amém. Glória a Deus. Esse é um louvor perfeito, né? Chornazinha aqui agora, o terceiro. Sozinho quando quiser, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que me guarda. Aleluia. O meu. Cancione. Ele tem como. Eu tenho como. O meu. Ano. Criança. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Deus que me contente com a glória desse grande chão. Vamos cantar a terceira junto com vocês, com eles aqui na frente, todos nós cantando. Quem não for cordeirinho, precisa cantar. Mas quem for cordeirinho hoje vai cantar e tocar. Todos cantando e cantando, tá bom? Tá toda a sua voz. Os irmãos podem cantar bem quarta também agora. E vocês, ai, corte aqui, tá bom? Combinado? Ó, é isso. É isso. O papai do céu dá muito tempo nesse texto. Falou? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, tá bom? Quando ele quer se sentar.